Vem comigo, senhor Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não condiz Com o que cê tá falando agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei E ele fez o que cê tá me prometendo agora E ele tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá E ele tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá Vem comigo então Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei Mas eu achei E ele fez o que cê tá me prometendo agora E ele tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra te falar Quero ouvir vocês Ele falou pra te falar Que se você não tá no viva voz Que se você não tá fazendo amor a gente tá Que se você não tá fazendo amor a gente tá